E aí meus bruxos, beleza? Aqui é o Heritage, a gente vai pra mais um episódio do nosso Você Escolhe o Time, dia de estreia do nosso elenco italiano. Aí galera, vamos dar uma olhadinha quem é que completou o time. Pra ser o nosso volante, vocês indicaram aí o Guarim, paguei nele 2.700 coins. E pra fechar o gol, vocês indicaram o Randanovic, paguei nele aí 3.100 coins. Galera, eu tô com uma dúvida, até quero ver se vocês me ajudam a decidir, que é o seguinte, eu não sei se eu pego esse nosso elenco italiano e termino a quinta divisão com ele e jogo toda a próxima temporada. Lembra que eu falei no último episódio que eu quero começar a montar um elenco pra jogar uma temporada. Daí independente se tiver jogo a menos, jogo a... ou os 10 jogos, o time vai ser feito pra jogar aquela divisão, somente aqueles 10 jogos, beleza? Então eu não sei se eu faço isso já com o elenco italiano, a gente termina a quinta divisão e joga mais uma outra temporada. Ou se a gente monta o próximo time e faz isso com o próximo time. Então se vocês quiserem votar isso aí também nos comentários, fiquem à vontade assim que vocês verem o nosso próximo capitão, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá buscar ele e já volto. Tá aí galera, o nosso próximo capitão vai ser ninguém mais, ninguém menos que o Mituidi, né galera? O louco que joga demais, acho que eu nunca peguei um volante pra ser nosso capitão, nada melhor do que ser ele, né? Realmente eu gosto muito de jogar com o Mituidi no FIFA, vou chamar ele de Mituidi o tempo todo, porque pra mim o cara realmente joga demais. Então é o seguinte, eu não sei se vocês vão querer montar um elenco francês ou um elenco da Ligue 1, isso aí vocês que decidem. Hoje vocês vão estar me indicando aí os nossos dois meias, vamos começar montando todo o meio campo nesse novo time. E também indiquem emblemas que vocês querem que a gente faça aquela votação de desempate no próximo episódio. E aí, já vendo o que vai ser o próximo time, galera, vocês decidam aquilo que eu falei agora há pouco. Se vocês querem que eu jogue o final da quinta divisão com o elenco italiano e depois uma temporada completa com eles, ou se vocês querem que a gente só termine o elenco italiano, peguem esse time aqui, façam o final da divisão que a gente vai ter que fazer, e aí a gente pega ali e joga mais uma divisão, sei lá, isso aí que vocês decidem. Mas enquanto vocês vão pensando aí, vou lá buscar o nosso elenco italiano pra fazer a estreia deles, que hoje a gente tem dois joguinhos aí pra testar aquelas feras. Já volto. Tá aí, galera, primeiro adversário do vídeo de hoje, vem com o time da Barclays, Falcão no ataque, tá com o Eriksen, Coutinho e Cazorla no meio campo. E, galera, uma coisa que eu esqueci de avisar é que o nosso limite de contratação continua sendo de 20 mil coins. Como vocês sabem, eu não tô fazendo trade, eu tô tendo só que jogar. E eu tive que montar um time lá na minha outra conta pra mim chegar logo na primeira divisão, porque eu tava jogando aqui com vocês já na quinta divisão e aquela conta tava recém na quarta. Então eu vou jogar ela logo pra primeira divisão, como eu tive que montar um time e acabei gastando algumas coins. Por isso, o nosso limite segue o mesmo. Leitsteiner, carrega a bola. Vamos lá. Tem a passagem aqui do Naiglund. O Naiglund sentou o primeiro. Foi pro chute de fora da área, bola no travessão, velho. Eu não acredito, mano. Podia ter aberto o placar agora, Naiglund? Aí complicou. Deu o contra-ataque pra ele com o Eriksen. Eriksen trouxe a bola pro meio, jogou o Coutinho. Não deixa o Coutinho disparar. Pá, não deixei o Coutinho disparar. Nossa Senhora, olha o que o Alexandro fez, cara. Eu não acredito, mano. Eu fui muito noob agora, velho. Fui muito inocente nessa jogada. Sério mesmo que eu fiz aquilo ali, velho? Olha só. Ah, ele não deixou o meu replay? Xarope. Alexandro. Ele pediu a passagem do Naiglund, hein? Olha lá o Naiglund. Deixou no de bala. De bala. Tá com a bola na perna esquerda. Foi pro chute. Bego, a gente faz a sua primeira defesa. Vamos aproveitar a bola lá no meio. Marquísio. Recebeu. Tá na cara do gol. Foi pro chute. Feito! Tá lá! Acho que eu gritei até demais agora. Desculpa se assustei alguém aí, galera. Mas, realmente, cobrança rápida ali do Naiglund, se não me engano. Botou a bola no Marquísio. Cara, o Marquísio meio que errou o domínio. Sorte que o adversário também errou o bote. A gente conseguiu marcar o gol do empate. Um a um. Olha a cagada que eu fiz, velho. De novo, mano. Os dois gols dele foram em erro da minha zaga. Claro, o meu também, mas foda-se, né? O importante é que eu errei duas vezes, cara. Olha ali. Dá pra ter pego aquela bola tranquilamente. De bala. Jogou com o Marquísio. O Marquísio pintou. Olha o de bala na frente. O goleirão saiu. Olha o que ele vai aprontar. Fez o rolinho. Fez a batida mais em cima do goleiro. Dá pra ter chutado por cobertura depois do rolinho. O Candreva recebeu. Foi pro rolinho. Ainda ele. Pediu a passagem de alguém no meio. Passou o Marquísio. O Marquísio pro chute. Bateu em cima da marcação, cara. Pedalou. Passou por três. Já o Marquísio foi pro chute de fora da área. Bola no travessão de novo, cara. Eu não acredito. Já é a segunda na partida, velho. Vamos lá. Recuperou a bola. O Marquísio tem o Candreva na frente. Candreva invadiu a área. Chegou na cara do gol. Foi pro chute colocado. A ideia dele era fazer o Begum e de botar pra dentro. Falcão tentando invadir a área. Chegou o Alexandre. Ah, falta fora da área ali, cara. Falta perigosa. Vamos torcer pro Eriksen. Não tá inspirado? Ah, ele tava inspirado. Cara, eu não acredito, mano. Cara, meu adversário não é o bicho, galera. Ele não é o bicho. Eu tô perdendo pra mim mesmo nessa partida. Você sabe quando o cara joga mais. Eu admito. Mas, realmente, hoje eu tô perdendo pra mim mesmo. Vamos lá, hein? Olha o Dybala arrancando por lá. Mas a gente tem o Felipe Anderson aqui pela ponta. Bola no Felipe Anderson. Por que que eu joguei com o Felipe Anderson? Pra ele ganhar. Vamos lá. Felipe Anderson fez o rolinho. Invadiu a área. Tem a passagem aqui do Marquísio. Marquísio pro chute. Vamos Dybala. Vamos marcar. O Begum conseguiu ficar com ela. Vamos lá, hein? Bola na ponta. Shirley recebeu. Botou velocidade. Tá na cara do gol. Fez o rolinho. Foi pro chute. Colocado a zaga. Conseguiu ficar na frente, mano. Esse louco é muito ligado, cara. E acabou. Tá aí, galera. Infelizmente, uma péssima estreia com o nosso elenco. Eu gostei do time, galera. Não tenho o que reclamar. Realmente, eu errei aquelas duas vezes lá no início da partida. Dei dois gols pro cara. Aquilo ali já me desanimou um pouquinho. Aquilo que eu falei, pessoal. O cara não jogou mais. Não considero que ele tenha jogado mais. Talvez agora no segundo tempo, onde ele tava mais desanimado. Mas eu acho que a gente podia ter tentado levar aí esse resultado. Mas aqueles dois erros lá realmente quebraram as nossas pernas. Begovic. Melhor em campo. O goleiro dele. Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas. Eu tenho certeza que a gente vai ter chutado mais. Talvez mais posse de bola. Olha ali. Chutamos dez vezes. Sete certas. Ele chutou cinco. Cinco certas. Guardou três. A gente teve 52% de posse de bola. A nossa precisão no passe caiu muito no segundo tempo. A gente tava com 88% no final do primeiro. Mas, realmente, eu acho que assim. A gente perdeu. Eu perdi pra mim mesmo. Nessa partida aqui, galera. Nosso adversário saiu aí com a vitória. Parabéns pra ele. Mas eu acho que a gente merecia pelo menos um empatezinho nessa partida. Talvez não, porque no segundo tempo eu praticamente entreguei o jogo, né? Mas, enfim. Vamos dar uma olhadinha na classificação. Duas derrotas seguidas aí já. E agora, nesse episódio, a gente só tem a chance de chegar aí a nove pontos. Ficar um pontinho pra evitar o rebaixamento. Vamos procurar o segundo adversário do vídeo de hoje. Enquanto isso, aproveita pra deixar um like aí pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Tá aí, galera. Segundo adversário do vídeo de hoje. O cara vem com mais um time da Barclays aí. E um time extremamente barato da Barclays. Vocês podem ver que tem o Blind ali. Tem diversos jogadores que não são ouro raro. Então, cara, como foi no último episódio, o cara deve saber jogar. Tá aí na quinta divisão com um time bem improvisado, digamos assim. Marquise. Passou pelo primeiro. Tem o Leedsiner aqui pra jogar. Olha o Dybala lá na frente. Dybala. Ah, vou ter que cortar pra perna direita. Eu não acredito, mas eu quero estar de esquerda. Feito! Tá lá! Primeiro gol do Dybala aí pela nossa equipe, galera. Tive que cortar pra perna direita, mas ainda assim ele conseguiu finalizar de esquerda. A gente conseguiu dar um pequeno toquezinho ali. E ele conseguiu bater no cantinho do goleirão. E aí não tem erro, né? 1x0. Olha lá na ponta pro Clipe Anderson, hein? Lindo lançamento no Clipe Anderson. Fez o domínio, botou velocidade, fez o rolinho pra cima da marcação. Ah, não. E aí ele se perdeu. Se perdeu, mas tá na cara do gol. Tentou o toque atrás. Olha o Naigolan. Chegou pra finalizar e foi pra fora. Tiro de meta. Meu Deus, que jogada feia, cara. Puta que pariu, mano. Olha só. O time todo desorganizado. Olha a subida do nosso adversário. E aí é gol. Aí é caixa. Aí é caixa. Aí é caixa. Caralho. Bola na trave. O Alexandre recebeu na frente, hein? Passou pelo primeiro e passou o batidão. Olha o Naigolan aqui, hein? Olha o Naigolan. Pro chute, Naigolan. Que petardo do Naigolan. Pena que o goleirão segurou essa. De bala. Recebeu a bola na frente. Tem o Candreva lá na ponta. Boa bola no Candreva. Tem espaço pra fazer muita coisa, hein? Foi pro primeiro rolinho. Mais um. Tá na cara do gol. Foi pro chute. E chutou em cima do goleirão, cara. Assim nunca vai sair gol. Vamos lá. Bola na ponta com o Candreva. Olha aqui no meio com um tchau lá no glúte. Tchau lá no glúte. Puxa o chute. Bola no travessão. Eu não acredito, mano. É recorde. É recorde nesse episódio. Três bolas no travessão já. E três bolas importantes, cara. Era pra ter saído esses gols. Vamos lá. Tem o Candreva lá na ponta. Candreva. Fez o rolinho agora. É só invadir a área, Candreva. Invadir a área e finaliza a Candreva. E a penalti. Não foi. E acabou. Tá aí, galera. Vitória magra. Vitória chata. Como é que eu posso dizer pra vocês? Primeiro episódio com o time, né? Até a gente se acostumar e tudo mais. Já deu pro Dybala aprontar a dele ali. Randa Novich melhor em campo, cara. Eu não gosto quando o nosso goleiro é melhor em campo. Porque significa que a gente não merecia a vitória. Não, esquece. Melhor do outro lado também teve aí o goleirão. Então todo mundo atacou. Ninguém defendeu direito. A gente contou aí com a sorte nos goleiros. E eu também contei com a sorte que o Dybala conseguiu fazer aquele chute lá com a perna esquerda na hora do gol, né, galera? Vamos dar uma olhadinha lá nas estatísticas rapidão pra ver como é que foi essa bagaça aí. Cara, eu chutei três vezes, três vezes certas. Nossa, o cara chutou oito e cinco vezes certas. Então o cara produziu muito mais do que a gente. Só que a gente teve aí mais posse de bola. E uma precisão no passe melhor do que a dele. Só que muito ruim, né? Os dois ficaram péssimos aí com precisão no passe. O importante é que essa vitória ficou pro nosso lado, né, galera? Vamos avançar aqui rapidão. Ver como é que fica a situação aqui na tabela. A gente chega a nove pontinhos. Ficamos a um ponto aí de garantir a permanência na quinta divisão. Mas eu acho que ainda dá pra querer o título. Sim, dá pra querer o título tranquilamente. Tem quinze pontos aí ainda a serem disputados. Então o nosso objetivo segue sendo aí o título da quinta divisão. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa um like pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Pode estar acompanhando todo o meu conteúdo. Fica aqui o meu. Muito obrigado a vocês que assistiram. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.